Então, aquela coisa Abaixa os vibradores muito potentes Pô, já é difícil comparecer Imagina se estiver competindo com o vibrador Né? Vamos lá também Um lance parecido com o Olifanz Pra criadores e tal Total pode fazer uma parada assim No sentido de De Promover a plataforma Cobra de comissão Você faz? Tá no Olifanz? Tô, tô, mas eu não sei Sabe que eu não sei quanto que é a porcentagem que o Olifanz Quando começa a ganhar muito dinheiro é isso Nem percebe, né? Nem vê É bom, é bom, tá rendendo O Olifanz deve ser algo que salva Nessa época Nossa, muito, especialmente eu Que, né, dezembro do ano passado Coloquei silicone, aí eu tive que ficar Um bom tempo, agora que eu comecei, que eu voltei a gravar Então, até então Eu tava postando conteúdos que eu já tinha guardados E foi fluindo Os ganhos continuaram, hein Entendi Mas tu posta pra caralho? Como é que funciona lá? Ah, o ideal é postar todo dia Pelo menos uma postagem, né? Tem que postar caralho lá, né? É, caralho também é bem-vindo Caralho é bem-vindo É todo dia, então? Todo dia você bola um novo Nova transa Como que é? O que são os conteúdos que você põe lá? Olha, a gente Inicia o nosso dia já pensando, né? Ah, o que eu posso gravar Então, geralmente a gente aproveita Toma banho Aí já faz um depois do banho Ou vai na academia Que nem com a Poca que tava lá no Proza Guiada hoje Eu passei o final de semana com eles Aí a gente já foi na academia juntas Já fez uma gracinha lá Na academia? Na academia Ih, caralho Tinha uma tiazinha que tava atrapalhando lá O nosso rolê Mas ela foi super discreta Ela ficou na dela Que a gente tava numa sala separada Ela tava fazendo agachamentos, né? Aqueles exercícios para os glúteos E tal E a gente queria, né? Baixar o top Fazer umas coisas assim Baixar a bermuda Mas a tiazinha tava lá E aí não rolou muita ousadia Então não foi combinado com a academia O negócio Vocês foram na cara e na coragem Não, na cara e na coragem Loucura, né? Isso aí Isso é um negócio da hora até dos OnlyFans Assim Porque ele coloca o ator ou atriz Na... Criador Criador Então, exatamente Ela deixa de ser ator e atriz Pode ser ou não, né? Pode ser ou não, é É, e aí ela passa a ser o diretor da parada E eu acho que por ser muito amador e casual E uma coisa assim Que não é uma super equipe de produção A iluminação e tal Eu acho que tem uma liberdade poética mesmo De imaginar fantasias e tal Que normalmente dentro do cenário porno tradicional Não tinha espaço É, a galera gosta muito dessa coisa do amador De perceber que é você mesma Que tá gravando ali com o celular e tal É impressionante Eles têm uma pira assim nessa coisa A imagem até pode anotar grandes coisas assim É melhor que não esteja Acho que é mais intimista É como se ele estivesse fazendo uma chamada de vídeo contigo Quando eu clico no porno E é totalmente iluminadão assim Perfeito Já me brocha na hora E normalmente é ruim o porno também, tá ligado? Mas você assiste o porno? Assisto Eu acho que isso não é segredo pra ninguém É ter nesse fulano flor Eu gosto de porno de desenho e tudo, cara Sério? Já assisti o Zentai Não vou falar que gosto e tal Pra porra Não parecer um Um preventivo máximo Próximo